A Divisão de Cultura da FURB divulgou as seis exposições que vão ser exibidas durante o ano de 2017 no Salão Angelim, que fica na Biblioteca no Campus 1 da Universidade. A primeira a expor será Jéssica Paiva, do Distrito Federal, com Instalação. Em seguida, Kim Coimbra, com Fotos e Objetos. A terceira exposição será de Samara Duarte, com Fotografia e Intervenções. Em seguida, a artista francesa Lorena Assam, com Gravuras de Grandes e Pequenas Dimensões. A quinta exposição será de Eugênia França, com Pinturas Sem Lona. A última exposição do ano será com Pacawan Martin, com Colagem de Fotografias e Objetos e Colagem Utilizando Pintura a Óleo em Telas. Ao todo, foram 19 exposições inscritas. A FURB disponibiliza o espaço gratuitamente, mas, em contrapartida, o artista deve promover uma palestra, oficina ou workshop para a comunidade. As exposições começam no dia 28 de março.